Estamos de volta com o Momento Sim de Lojas, hoje falando sobre o contribuinte do futuro. Qual é o diferencial dessa proposta que faz com que ela beneficie não só o empresário, mas também o governo e a sociedade? É porque é uma proposta de crescimento. A gente entende que as empresas com um ambiente adequado para trabalhar, com essas condições que foram solicitadas e estão com a possibilidade de ser atendidas, a gente consegue impulsionar o crescimento das empresas, isso gera melhores salários, isso gera mais empresas, mais empregos, e aí a gente consegue aumentar a arrecadação do Estado através de uma agenda positiva. Nós vamos estar aumentando o número de empresas que contribuirão, não a mesma empresa contribuindo cada vez mais. A gente tem que ter novas empresas, nós temos empresas de Goiás que estão espalhadas pelo Brasil todo, e a gente quer que nasçam novas empresas desse tipo que possam trazer divisas para Goiás e também gerar empregos aqui dentro. O governo acredita nesse benefício também, nesse modelo? A própria filosofia do produzir dos incendios fiscais no Goiás, ao longo desses anos todos, é a prática da troca do emprego pelo imposto. A medida em que foram implantadas em Goiás centenas de empresas com respaldo dos incentivos fiscais, no âmbito do programa Produzir, nós tivemos uma geração de emprego fantástica ao longo desses anos todos, e que contribuíram para um desenvolvimento na geração de renda espetacular aqui no Estado de Goiás. A gente sabe que essa carga tributária realmente é pesada para quem está começando, mas, por outro lado, o empresário quer se formalizar. O que o Cine Lojas buscou nisso é trazer esse benefício que já foi testado e aprovado no que tange a melhorar, as condições das empresas melhorando a arrecadação do Estado, trazer isso para o varejo, trazer isso para o comércio. E daí nasceu a proposta, daí nasceu os estudos, que agora tem a grande possibilidade de ser aprovado. E essas empresas serão acompanhadas também, que o objetivo não é que elas só se formalizem, mas que elas continuem crescendo, né? Essa é a contrapartida que nós oferecemos ao Estado. E como será feito isso? Não só o Cine Lojas, a gente tem contado aí com a adesão e a participação fundamental, inclusive na elaboração do projeto do CRC, do SESCOM, do Sindicato dos Contabilistas, da CIEG, do CDL, da FIEG. Todos têm interesse em que nossas empresas cresçam e produzam mais e gerem todos esses benefícios para o Estado e para o cidadão goiano. Então, todas estão dispostas a ajudar para que esse projeto seja um projeto vitorioso e que seja um ganha-ganha, né? Como se diz, todos saem ganhando e o Estado progride. E dá atingir todas as empresas ou mais as micro e pequenas? A princípio, as micro e pequenas empresas que estão no programa. Vai até o limite de 3 milhões e 600, que é onde estão enquadradas as micro e pequenas empresas. O que essas empresas representam para o Estado em termos de arrecadação? Olha, ela representa algo aí parecido com, talvez, 18 a 21% da arrecadação do Estado. Então, é um segmento muito importante para nós. O presidente Zé Carlos deixou de abordar que, à medida que essas empresas comerciais se desenvolvam, elas puxam a indústria. que o comércio tem o pendor de trazer com ele o desenvolvimento industrial e o desenvolvimento também da economia primária, né? A Fiel já está participando do projeto também. Está com a gente, até porque nós temos aí milhares de empresas de fundo de quintal, na área de confecção, que se formalizadas e aderindo ao projeto, a gente traz Goiás para o quarto lugar de novo na área de confecção. Esses movimentos que agregam desenvolvimento e valores, ele tem um efeito de multiplicação significativo na economia. O próprio arrasto que o comércio e o próprio setor de civis promove em favor da indústria é muito grandioso. Então, esse projeto do Cinde Loja, ele é bem sistêmico, se você analisar da ótica tributária de geração de emprego, de renda e de desenvolvimento socioeconômico do Estado. Você acha que, fechando com o outro lado, que é esse outro lado de estimular o consumidor a pedir nota fiscal, o número de empresas que serão formalizadas deve aumentar muito? Qual a expectativa? Nós esperamos um aumento em torno de 20% com a formalização dessas empresas, que é uma reivindicação das classes empresariais. Todos, quase todos os sindicatos integrantes da FIEG já nos procuraram, e nós estamos na Cefaz há apenas um ano, já nos procuraram no sentido de reivindicar posições e medidas do governo estadual no que tange ao combate à informalidade e à busca dessa atividade para a formalidade, porque a atividade informal, ela causa um prejuízo considerável àquelas empresas que são formalizadas. Hoje a gente compete não só com a loja ao lado, mas a gente compete com o comerciante do outro lado do mundo, do lado da China, da Europa, dos Estados Unidos, e para isso a gente tem que criar as condições dentro dos nossos negócios, dentro de Goiás, para que a gente possa ter condição de competir. Um programa como esse, ele não vai só nos dar uma condição financeira, mas vai ter o treinamento também a esses lojistas, o treinamento oferecido por todas essas entidades de classe que a gente citou aqui e que estão com a gente no projeto, cada uma dentro da sua característica. Você tem lá a Escola do Varejo do CDL, você tem o Vapit Vulto Empresarial dentro da FIEG, você tem o SEBRAE que pode ajudar no treinamento dos lojistas, ou seja, como eu disse no começo, é uma força tarefa para que a gente realmente impulsione a arrecadação do Estado, mas através do crescimento das empresas. Essa proposta prevê algum tipo de fiscalização? O simples fato da pessoa estar aderindo ao programa, isso é uma coisa de livre e espontânea vontade, ele vai fazer isso por adesão. Então, não precisa de... até o próprio participante, ele é o fiscal, porque ele tem que comprar com nota e vender com nota, ele não tem que pagar o imposto. Então, qual o motivo dele sonegar e não tirar a nota se ele não vai ter que recolher o imposto? Com isso, ele mesmo vai fazer o papel de fiscal, ele vai estar contribuindo para que o projeto progride e seja exitoso. E da parte do Estado, o Estado prevê, já tem uma fiscalização, prevê algum tipo, ou isso vai ajudar também o Estado na parte de fiscalização? Eu entendo que sim, porque nós temos uma estrutura de fiscalização bastante desenvolvida do ponto de vista tecnológico. Nós estamos procurando implementar na Secretaria da Fazenda, e para isso nós contamos com a ajuda grande dos contabilistas, um relacionamento bastante próximo entre o empresário e o fisco, para que nós mudamos aquele conceito de que o fisco tem uma ação assim, até certo ponto selvagem, em desfavor do empresariado. Então, nós temos procurado nos relacionarmos bem, de maneira harmônica, com todas as entidades empresariais do Estado, como FIEG, FEComércio, sindicatos, associações, etc., para que nós tenhamos, para que o empresário passe a considerar que a Secretaria da Fazenda é um parceiro dele. Nós temos dado provas disso, a ponto de, quando a FIEG, a DIAL ou qualquer outra organização nos pede uma audiência, nós vamos atendê-lo lá na sede deles. Eu sou testemunha disso, eu pedi a audiência lá com o secretário, e ele nos surpreendeu indo ao Sindicato. E nós queremos demonstrar com isso que nós estamos lá para trabalhar de mãos dadas com o empresário, porque sem ele não existe arrecadação. E sem arrecadação, as necessidades básicas da sociedade não podem ser atendidas. Tá certo, nós vamos para mais um intervalo comercial, voltamos em instante, fique com a gente.